Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui na mena de 50 metros, a pousada Porto Marola, que eu vou mostrar a vocês um pouquinho dela, da recepção, em que aspas, né, que eu só posso mostrar a recepção mesmo na rua. Ela fica a mena de duas ruas, né, da filha de artesanato, ali não tá saindo aquele pessoal ali, a caixa, aí virou ali, já tá já na filha de artesanato. Vou mostrar aqui a pousada e o caminho mais ou menos, dá cerca de menos de 150 metros, já tá já no centro. E seguindo aqui direto, chega lá no Recife e voltando aqui, ó, onde tá o pessoal em pé ali na esquina, virou à esquerda e já tá já no centinho do Porto. Aí isso aqui já é já a galeria para ouvir. E aqui tá o pessoal, ó, saindo, indo pro centro do Porto. E praticamente é isso, pessoal, é sair da pousada, andar cerca de 50 metros, aí dobrar uma esquina, já tá já no centinho. Essa aqui é a famosa rua da filha de artesanato, porque a filha de artesanato fica praticamente a 300 metros das piscinas naturais. Não tem muito o que falar sobre ela, porque ela tá próximo de tudo, tá bem próximo do centro do Porto. Aqui tá alguns preços de Zamburga. Ali tem um restaurante do outro lado. Galeria Camaratuba. A rua fica localizada o restaurante Bejupirá. Olha lá, o restaurante Bejupirá. Pessoal, não se esquece de se inscrever, né? Compartilhar com os amigos, deixar o dedo no like. Tamo junto, olha lá. Tamo junto, vai ter alguns links na descrição do vídeo, vai ter o link do canal da minha mãe, vai ter a página da Maré, vai ter o horário dos ônibus, vai ter meu Instagram, que tá rolando sorteio, que vai acabar amanhã também. Deixa eu ver o que vai ter mais. Vai ter também meu WhatsApp, que tem um grupo que você quiser participar, saber os valores do passeio. Mas grupo, cilindro, cancha, cancha. E vale lembrar, né, que geralmente o cancha é ir de volta, vai vir do aeroporto com R$ 350, e quem tiver no grupo paga apenas R$ 200. Esse é o diferencial do grupo. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto.